Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai apresentar vários produtos novos que entraram no site recentemente e para apresentar esses produtos que são basicamente todos os mecânicos eu tô aqui com o Vurs, Felipe Vurs, que se você acompanha o canal você já conhece ele é o responsável pela criação e desenvolvimento dessas peças mecânicas que a gente vem trazendo sempre colocando coisa nova. Tudo bem, Vurs? Tudo bom. Animado para falar sobre esses projetinhos aí? Ah, tem bastante novidade, cara. Dá para fazer muita coisa legal com o que a gente tem aqui na mesa. Tem coisa que você tá bolando aqui faz quanto tempo? Tem projeto que já tá aqui desde 2017 que só veio agora a público. Então vamos começar porque tem muita coisa para falar aqui. Vamos começar falando de um produto que já tava no site já tem um tempinho sim. Mas faz sentido falar com o resto das coisas que a gente tá trazendo agora. Perfeito. Então, primeira coisa que... Meu Deus! Meu Deus! O que eu quero falar é sobre a caixa de redução Orbit 500. Legal. Certo? Então, essa caixinha aqui me lembra muito aquelas caixinhas da BunnyBots. Sim, elas são da mesma proporção praticamente. São mais ou menos do mesmo tamanho. Isso, é. Tá, e eu sei que a gente tem uma versão com dois estágios e uma versão com três estágios. Quando que eu uso uma? Quando que eu uso a outra? Para que serve uma caixa de redução, afinal de contas? A caixa de redução, a ideia dela é você conseguir converter velocidade do motor em torque. Os motores podem ter alguns com altas velocidades, mas na ponta do eixo mesmo ele tem um torque pequeno. O torque significa que ele não consegue mover uma carga grande. A caixa, ela transforma essa velocidade em força. Uma coisa que muita gente acha é que quando você pega o motorzinho, né, sem estar com caixa de redução nenhuma e coloca uma roda nele, vai funcionar, o carrinho já vai andar. Só que o que acontece é, quando ele está no ar, essa roda vai ficar girando. Sim. Só que quando o cara colocar esse robozinho, ele vai... Ele vai ter força. É. Então é para isso que serve. É para você pegar essa velocidade que é super alta, reduzir, só que amplificar o torque. Na verdade, esses motores com escova, né, os motores tradicionais de corrente contínua, é bem necessário que você use uma caixa de redução para conseguir ter um desempenho legal no projeto. Já existem motores sem escovas, brushless, que o pessoal consegue montar direto na roda, porém, não são comuns e a gente não tem nenhum aqui como exemplo. Junto com essas caixas, então, a gente está vendendo as Orbit 500, né, para quem já tem o motor, a pessoa pode comprar só a caixa no próprio motor, desde que o motor seja da série 500, né, como a gente também vende já com os motores acoplados. Com os motores acoplados, hoje, a gente tem a versão para 100 RPM, 400 RPM e 1.600 RPM. Sim. Aqui está faltando só de um estágio, porque para a aplicação da maior parte de robozinhos e projetos, ela acaba sendo muito pequena. Ela é mais para outros tipos de projetos que você só quer diminuir um pouco a velocidade, né. Se eu tiver dois motores desse aqui, eu posso montar um robozinho aí e movimentar quanto de carga, vamos dizer. Esses projetos são legais para robozinhos menores, protótipos que vocês vão fazer na escola ou qualquer outro tipo de projeto, até por volta de uns 7 kg, no máximo. Mas 7 kg já é um... 7 kg já é bastante. Mas é legal daí para baixo, a gente tem vários exemplos até com cargas menores, desempenha muito bem. Você tem uma carta na manga? Eu tenho uma carta na manga aqui. Então, esse cara aqui, acho que não dá para ter uma ideia do que é o peso desse cara aqui, só que esse cara aqui tem o quê? 3 kg? Esse tem 3 kg. E ele é montado justamente com uma caixinha dessa daqui. Exatamente. Na verdade, duas, né? Uma de cada lado aqui. Como a ideia desse protótipo era um pouco mais de velocidade, né, e ele é leve, é possível utilizar as caixinhas de dois estágios, que é a de... A órbita de dois estágios, para poder conseguir um desempenho legal de velocidade e agilidade. Se você quiser fazer um carrinho mais forte, para empurrar cargas, ou dependendo, uma velocidade mais controlada, aí tem a caixa de três estágios, que você, com a redução de 64 para 1, você consegue ter uma velocidade... É uma velocidade mais cadenciada, só que você tem uma... Mais força. Uma força maior. Sim. Legal. Então, saindo daqui, agora, né, depois de algum tempo em desenvolvimento, a gente tem agora a irmã mais velha dela, né, que é as Orbitz 700. Sim. Então, eu já consigo ver aqui que essa daqui é uma caixa de dois estágios, né, ela já é bem, bem maior que a Orbitz 500. Então, essa daqui é para que tipo de motor? Esses motores, a gente fez elas para a série de motor 700, por isso que a gente acabou também seguindo o nome de série 700. São motores um pouco, são maiores que os da série 500, como pode ver, né, e, claro, motores que também possuem mais torque, mais força, do que os motorzinhos 555 ou série 500. Já são para projetos bem mais robustos e projetos bem mais ousados, já. Essas caixas aqui, essa daqui é de três estágios. Essa é de três estágios. Então, a gente tem uma de dois estágios que tem uma redução de nove para um. Isso, e vinte e sete para um. Vinte e sete para um. Elas me lembram muito aquela antiga caixa que a gente trabalhava, que é a RCWNS. A gente tem uma aqui. Agora você que tirou da manga, né? Eu tinha aqui. A RCWNS é uma caixa que foi feita com uma proporção de dezessete para um. No caso, se você for fazer agora uma, acompanhar elas, ela se encaixaria entre elas, em proporção, nove, dezessete, vinte e sete. Entretanto, ela era para uns motores um pouco mais potentes. Ela utilizava os motores da própria DeWalt, mas os motores de parafusadeira maior dela. Esses motores têm um problema que eles são um pouco caros, né, e possuem uma corrente muito alta. A ideia que veio com os motores da série 700 é exatamente cair um pouco esse custo de motor, com uma corrente um pouco mais fácil de trabalhar. E meio que continuar tendo. E continuando tendo uma série. A mesma, mais ou menos, a mesma. Um produto de qualidade. Eu vejo aqui que o eixo de saída da RCWNS, ele é igual. É igual. Então, a roda que a pessoa usa, usava pelo menos na DeWNS, vai poder usar na Orbit 700. Então, o projeto que a pessoa tiver feito, baseado na DeWNS, dá para ser movido para as Orbit 700. Inclusive, agora tem essa daí. A roda, como você já dito. Então, essa daqui é a roda Combat. Sim. Ela já vem com o rasgo de chaveta para você encaixar direto nesse cara aqui. Não é tão fácil como eu pensar. Eu acho que algumas até vão de boa. Aí eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para esses caras aqui. Se eu tiver um conjunto com dois motores e caixa de som da Orbit 700, eu consigo levar um... Larga isso aqui. Vou tirar. Eu devia ter tido porra. Eu consigo levar um... Se eu usar dois motores, com a caixa Orbit 700, eu consigo levar agora um projeto de quantos quilos? O apelo inicial que a gente utilizou na DeWNS eram para projetos da faixa de 14 quilos. Essa ideia também mantém. Nessa faixa, são projetos extremamente robustos e confiáveis. Mas você pode subir um pouco mais. Ainda mais que temos agora versões com mais redução. O que dá mais torque para o motor e pode levar um projeto mais pesado. Se eu precisar fazer uma plataforma móvel, uma plataforma que eu quero colocar qualquer coisa em cima e ficar movimentando, tipo em fábrica, eu consigo aí colocar mais? Eu consigo subir para uns 20, 15 quilos? Sim. Para esse tipo de caixa, não seria problema chegar até próximo de 30 quilos. Tá. Diretamente sobre o eixo, né? Eu tenho, então, um conjunto para robôs de até 7 quilos. Eu tenho um outro conjunto para robôs de até, vamos dizer, uns 30 quilos. E se eu precisar de alguma coisa maior ainda? Para subir um pouco mais de peso, sem carregar tantos motores, a gente veio com a ideia de mudar um pouco a transmissão. Então, em vez de usar rodas, veio a ideia de esteiras. Com a esteira, você pode colocar o peso sobre as rodas que vão pé no chão e usar o motor só para tracionar a esteira. Que aí vem a linha Tractor. Finalmente, a gente tem uma opção de esteiras para quem precisa carregar uma carga um pouco maior. E quando a gente está falando um pouco maior, é relativamente muito maior. É, a gente fez uns testes bem legais com essas esteiras. E aí é a esteira Tractor, né? E que a gente desenvolveu ela do zero, né? Teve um trabalho enorme para chegar nessa última versão dela aqui. E o que isso aqui tem de tão especial, Wurz? O grande trabalho dessa esteira foi basicamente a parte de desenho e a criação desse perfil dela. Ficou muito legal, tanto o desenho quanto a funcionalidade dela. E não só para cargas grandes ou projetos grandes como veículos para todo o terreno ou protótipos, né? Veículos de combate a incêndio, esse tipo de coisa. Ela pode ser utilizada também em protótipos menores. A ideia dela ser modular e ter uma grande gama de coroas e outras peças acessórios é exatamente que ela possa cobrir desde robôs pequenos, como igual a gente falou ali, de 3 kg, até robôs bem grandes, de 30 kg ou até mais. Como que a gente faz para fazer um robô? Porque até então a gente estava falando de uma caixa de redução que ia com uma roda nela. A gente colocava duas de cada lado, uma de cada lado. Igual um carrinho. Igual um carrinho. E ele carregava naquela versão da Orbit 500 até 7 kg. Na Orbit 700 a gente falou de 25 a 30 kg. Como que a gente faz então para carregar 50 kg, 60 kg? Utilizando essa ideia do tanque, para não carregar tanto a caixa de redução e os próprios parafusos dela, que montam ela no projeto, com todo esse peso da pessoa, a gente pode dividir isso ao longo do chassi com rodas de apoio. Desce, 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 desce. Boa, tira as coisas aí. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Foi demais. Volta, volta. Aí. Esse é um bom exemplo do que a gente pode fazer com uma esteira dessa e com rodas de apoio. Sim. Certo. Esse é um exemplo legal. O que a gente tem desse lado aqui? Eu estou vendo que a gente tem três espécies de rodas de apoio. E uma roda tracionadora aqui na frente. A gente está utilizando aqui na frente uma caixa dessa daqui, exatamente com esta coroa. Então qual que é a ideia? Ela vai passar potência para toda essa lateral da esteira, só que o peso não está em cima dessa caixa. Ela está só servindo para tracionar o conjunto. O peso está em cima dessas rodas. Então, na verdade, aqui a gente conseguiu colocar uma pessoa apoiando toda a carga só em cima das rodas de apoio. E não diretamente na caixa. Ah, então no lugar dessas rodas a gente tem essas rodinhas mais... Agora a gente está com... Agora essa... É, que é na época desse projeto a gente estava sem elas. Mais bem feitas, né? Que é uma rodinha que parece até roda de skate. Cabe no skate? Ela tem o mesmo padrão e isho de roda de skate. Só que em compensação a borracha. Essa é uma de borracha vulcanizada. 80 a chorar. É um pouquinho mais dura exatamente para poder não ser tão maleável, né? Dar um pouco de estabilidade. Então a ideia é colocar cada uma dessas rodinhas de apoio para ficar em contato com o chão. Quando você usa rodas de apoio para colocar em contato com a esteira que está diretamente no chão e você deixa o motor que está tracionando tudo isso elevado em relação ao solo, você consegue carregar uma carga muito maior. Sim. Quantos quilos a gente já carregou em cima desse carrinho aqui? Ah, o carrinho com uma pessoa chegou a próximo de 100 quilos. 90, 100 quilos. Vamos dar uma recapitulada. O que a gente precisa para fazer um projeto com uma esteira com o motor elevado? Você falou das coroas. Sim. Então, para encaixar na Orbit 700 a gente vai ter a coroa para a Orbit 700, então você tem a coroa para a Orbit 700, o motor ele vai encaixado aqui, ele tem o mesmo rasgo aqui para você colocar a chaveta diretamente nele, não precisar se preocupar com isso, que no caso é esse cara aqui. Ah, garoto! Essa foi! E aí esse conjunto você vai colocar na esteira, que vai encaixar certinho nos furos que tem aqui nos elos da esteira. E aí isso aqui vai ficar suspense e você vai colocando as rodinhas de apoio. Lá no site a gente tem alguns application notes que você consegue entender como usar o motor, quanto você tem que levar, quantas rodas você tem que usar, alguns exemplos de veículos que usam isso, então dá para você pegar bastante material diretamente por lá. Agora, uma coisa que eu não entendi é o seguinte, como que isso aqui é vendido? O kit... Porque se você for pensar, aqui você não tem isso aqui, você tem pelo menos o dobro. Exato. Nesse projeto aqui a gente precisou de muito mais. E o pedaço é vendido em fechos de meio metro. Esse, exatamente esse pedaço tem meio metro. E isso aqui é vendido assim? Quase isso, ele é vendido como esse kit. Tá, esse kit, então ele vem cada um dos elos... É, as peças vêm separadas. Qual que é o nome disso aí? É elos? São elos, é, elos de corrente. E são os elos de borracha e existem esses elos de aço que vão amarrar ela por fora. Entendi. E ela tem pequenos pinos que vão montar no conjunto, fazendo com que ela tenha a funcionalidade dela, né, a maleabilidade dela. Aí você chega no projeto, o tamanho que você quer, quantas rodas você quer usar e aí você compra de meio metro. Exatamente. Isso aqui é um exemplo da esteira sendo montada com a roda tracionadora elevada do solo. É. Só que também nada impede da gente usar a esteira diretamente no solo. Também. Só que aí volta as cargas máximas que a gente falou agora. É, varia basicamente com... Cada projeto é uma ideia, varia com o projeto de cada um. Colocá-la no chão também é uma opção. A gente inclusive tem um exemplo de um pequeno projetinho que foi feito com essa esteira. Saindo um pouco dessa ideia de um projeto grande. Esse projeto, ele é um projeto também daquela faixa de 3kg. Esse aqui tem 3,5kg. Só que esse aqui já é uma... Esse aqui já é uma esteira que a roda... Toca o chão. A tracionadora está tocando no chão. Então você pode ver que essa daqui tem uma diferença bem grande para aquela lá. Essa daqui eu tenho o motor que está tracionando todo o conjunto diretamente encostado na esteira que está encostada no chão. Ele não está elevado que nem aquela lá. Quando a gente faz isso aqui, volta a ser 7kg para os motores menores e até uns 30kg para os motores maiores. Ainda mais que a gente está trabalhando com a Orbit, que é o caso desse projeto aqui, que é exatamente esse conjuntinho, é bom não sair fora dessa faixa máxima de peso de 7kg para cada projeto. Aí partiu para o motor elevado... Partiu para um pouco demais... Ou para 90, 100kg. É, mas isso eu já recomendo que utilize a Orbit 700, que ela é muito mais robusta para esses projetos maiores. E para a Orbit 500, embora a gente tenha projetos mais leves, ela tem também uma gama legal de coroas. Então, independente dele ser leve, do projeto ser pequeno, você pode fazer um projeto legal, um projeto acadêmico, o que seja, algum tipo de ideia, utilizando a Orbit 500 e esteira. A Orbit 500. É, então tem desde a coroa de 15 dentes ou a coroa de 12, que é menorzinha. Esse negócio de 12 dentes, 15 dentes, depende muito do seu projeto. É, aqui a gente usou a menorzinha, pela ideia. Volto a dizer, lá no site a gente tem documentos que mostram quando você tem que usar a de 12 dentes, a de 15 dentes. Pega lá, lê, está tudo bem detalhado, que eu acho que pegando esse material dá para você passar a fazer robôs de esteira muito mais fácil. Inclusive, a gente já pode pensar em projetos de cortador de grama, que você precisa de uma plataforma que consiga andar em terrenos acidentados. E, enfim, vários outros projetos que você não depende que o chão esteja totalmente reto, plano, lisinho. O legal de esteira é que ela é a melhor solução para terrenos irregulares, com objetos, ela sobrepassar peças, madeiras, objetos diversos no chão. E como ela tem uma superfície inteira em movimento, para ela é mais fácil vencer obstáculos. Então, a gente pode citar uma enormidade de ideias que podem ser feitas utilizando esteiras. Galera, chega de gambiarra, a partir de agora vocês vão usar as esteiras Tractor para fazer robôs esteirados, tá? Não vamos mais usar corrente de bicicleta, correia... Correia de carro... É, vamos começar a usar essas esteiras aí, que vocês vão gostar bastante do resultado delas e vão conseguir fazer projetos bem grandes. E é difícil encontrar uma parada legal. Eu acho que era isso que a gente tinha para mostrar para vocês hoje aqui. Dá uma olhada lá no site, tem bastante coisa nova. Essas partes mecânicas estão todas lá, na parte de motores, rodas, as esteiras estão lá também. Dá uma olhada na documentação, se você tem algum projeto que você acha que isso aqui pode ser legal para o seu projeto, entre em contato com a gente que a gente vai estar feliz em te ajudar a tirar esse projeto do papel. Tá legal? Valeu, Wurz. Valeu você, obrigado. E até o próximo vídeo. Tá bom, tá bom, chega! E até o próximo vídeo.